A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um homem de 37 anos, identificado como Vantuir de Oliveira Taises, que seguia pela rua Cid Albuquerque Jardim em direção ao bairro Arroia Teixeira, foi atropelado na noite do sábado, 3 de março. Conforme informações, a vítima que estava em uma bicicleta foi atingida pela lateral de um veículo, ficando com ferimentos no rosto e em diversas partes do corpo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital Nossa Senhora do Carmo em estado grave. Após receber os devidos atendimentos, a vítima foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro de Porto Alegre. O motorista do veículo, Renato Sandero, com placas de tapes, informou à polícia não ter visto a bicicleta à direita de seu veículo, não conseguindo evitar a colisão. O teste de atilômetro não foi realizado no local devido ao equipamento da Brigada Militar não estar funcionando. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Tapes. A CIDADE NO BRASIL